Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar pra vocês a técnica de patinalinho e vou finalizar a caixinha com estêntil, que é essa caixinha aqui. Bora lá pessoal, aprender a pintar? Bom, aqui nós temos a caixinha de MDS, aí nós vamos dar duas de mão de base acrílica na caixinha, tá? Uma de mão, intercala, seca e lixa, aí depois vamos mudar a segunda. Então vamos para a primeira. Aí agora nós vamos secar. Tá sequinho, agora nós vamos lixar. Lixa assim ó, em círculo. Eu já tenho uma peça já adiantada, eu já dei uma de mão da tinta rosa ciclame e já sequei. Agora nós vamos dar a segunda de mão da tinta. Bom, a caixinha tá toda pintada, agora nós vamos fazer a pátina, tá? Que é a pátina linho. Então nós vamos usar esse pincel de seda dura. E pra pintar a caixinha, deixa eu falar, tem que ser sempre o pincel macio. Agora, pra fazer essa pátina, esse pincel de seda dura. Então vamos colocar a tinta no pincel e vamos tirar essa tinta do pincel. Dá uma batidinha pra ele sair. Saiu o excesso, então a gente quer só um pouquinho de tinta. Aí você faz isso ó, puxa. Vai ficar um risquinho bem fininho. Isso você faz em toda a caixinha. Aí dá uma secadinha. Agora vamos fazer, fizemos assim, agora vamos fazer o lado ao contrário. Agora nós vamos fazer o estêncil, tá? Então tem aqui esse estêncil de arabesco. Pode ser qualquer outro, que você tiver na sua casa, você usa a sua criatividade. Eu vou estar usando esse daqui, eu vou colocar assim. Você pode pôr assim, assim. Aí depende que você, eu vou usar assim. Então, nós vamos usar esse pincel aqui ó, de seda dura. A gente chama ele de pincel pituar. Então, a gente vai sujar ele na tinta, vai sujar ele na tinta e vai tirar o excesso. Porque não pode ter muita tinta pra não vazar no estêncil. Então, tira todo o excesso e vamos fazendo assim ó. Vou dar uma secadinha pra fazer o outro lado. Pode, se o estêncil for maior, pode prender com a fita crepe aqui do lado. Nesse aqui é pequenininho, não precisa. Mas se você tiver insegura na hora de usar, coloca a fita crepe dos dois lados. Agora nós vamos passar o verniz acrílico, eu vou usar dentro da caixa. Como eu sempre falo, eu uso o verniz acrílico brilhante. Então, eu vou usar aqui dentro. Sempre dentro das caixinhas, eu gosto de usar esse verniz. Mas caso você quer usar fora também, não tem problema. É que fora eu, particularmente, gosto de usar o geral. Ó, eu passei duas de mão do acrílico brilhante, tá? Sequei com secador, porque esse pode usar o secador. E na tampa, eu vou estar usando o verniz geral. O que eu vou usar aqui, não vai poder usar o secador. Agora eu vou estar usando o verniz acrílico geral. E tá pronto. Agora é só esperar secar esse verniz. Ó, dentro o acrílico brilhante e fora o verniz geral. Eu ganhei essa toalhinha de uma seguidora minha. Ela mandou bordar e colocou meu nome. Então, você pode estar pegando essa toalhinha, colocar o nome, você vai quedar de presente. Coloca dentro da caixinha. Ó. E um ótimo presente. Tem a caixinha e a toalhinha. E aí, gostaram do vídeo? Então, se inscreva no meu canal. Vai lá, dá um joinha. Se vocês tiveram alguma dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo que eu vou responder a todos, ok? É, se inscreva no meu canal. É isso. Esqueci tudo. Gente, que vergonha que eu faço. Ai, eu vi onde tá passando. E aí, eu vi onde tá passando.